Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês vários sites pra vocês fazerem horas complementares e sumir. Se você aí tá na faculdade e você precisa entregar horas complementares, eu vou te auxiliar, eu vou te dar várias dicas de sites totalmente gratuitos ou sites que os cursos são gratuitos e o certificado pago e sites que são totalmente pagos. Por que, gente? Eu tenho uma grande experiência com isso, tá? Eu até hoje não me formei na faculdade por fazer horas complementares. Sim, gente, eu fiz um curso, né, eu fiz tecnólogo em fotografia, minha faculdade, só que eu tinha 214 horas complementares. 214 horas, um curso de dois anos, tá? Exatamente, ou seja, eu não consegui entregar no prazo e até hoje eu não me formei, entendeu? Não vesti a bequinha, nada disso, porque eu não entreguei no prazo. Mas agora eu já entreguei, então agora eu vou fazer uma colação especial. Vou fazer uma colação especial, entendeu? Mas é isso aí. Então, gente, eu tenho várias dicas de sites, tá bom? Porque eu fiz muito curso online. Então, eu vim aqui passar pra vocês, né, porque nessa quarentena aproveitem para fazer as sessões complementares, senão você não vai se formar. É isso aí. Então, vamos lá. Os dois primeiros sites que eu vou mostrar pra vocês, eles são totalmente gratuitos, tá? Tanto pra fazer o curso, tanto o certificado, tá? A companheira da Fundação Bradesco, é da Fundação Bradesco de Escola Virtual. Gente, se eu vou like pra baixo, eu notei tudinho aqui, tá bom? No meu planner. E se você não viu o vídeo do meu planner, vai lá ver que tá aqui em cima, tá bom? O site é da Fundação Bradesco, lá tem vários cursos, tá bom? Ó, tem da área de Administração, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação Básica e Pedagogia e Curso sobre Informática, tá? Os cursos da Fundação Bradesco tem desde 2 horas até cursos de 40 horas. Então, assim, topíssimo. Aí, neles, gente, você... as aulas são em formato de PowerPoint, só que são PowerPoints super interativos. Tem vídeos, tem áudios, enfim. Aí, você faz o curso inteiro, tá? Você faz todas as unidades lá. Depois, você faz uma avaliação. A avaliação. Nessa avaliação, você tem que atingir 70% de acerto, tá? 70%. Se você atingir 70%, você ganha o certificado. Se você não atingir 70%, calma que você pode fazer tudo de novo. Tudo de novo, gente. Sério, então, assim, levem a sério, anotem tudo, tá? Porque, senão, você vai ter que começar a ver todas as unidades, tudo de novo, e depois fazer a prova de novo, entendeu? Então, assim, façam direitinho, tá? Que dá. É fácil, tá? Não é muito difícil, não. Mas façam bonitinho pra você atingir 70%. Se você atingir 70%, aí, beleza. Você ganha o certificado. O próximo site é o site do CIE Saber Virtual. Ele também é em formato de PowerPoints, tá bom? Ele é super interativo também. E os assuntos que ele tem, né, os temas, é sobre preparação para o mundo do trabalho, lidando com a informática, orientação e informação profissional, a comunicação e a matemática, e cursos parceiros deles, que é da USP, da Ambimi, etc. Então, também tem vários, vários cursos super legais. Nele também tem cursos desde duas horas até curso de 40 horas, tá? Nele também você faz lá as unidades, tá bom? E depois você tem a avaliação, que também você tem que atingir 70% para ganhar o certificado, tá bom? É, basicamente os dois que são mais ou menos iguaizinhos. E os dois são o curso gratuito e o certificado gratuito também. Então, assim, esses sites são topíssimos, né? E tem cursos desde duas horas, três horas, dez horas, quinze, até quarenta horas. Então, assim, show! E são totalmente grátis, que é o que a gente gosta. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês um site que tem cursos grátis e cursos pagos também, tá bom? É o Learne Café. Nele, gente, tem muito curso e de muitos temas, tá? Então, tem de várias áreas. Principalmente o meu. Eu tinha bastante curso lá sobre fotografia. Então, assim, tem de tudo quanto é tipo de curso, tá bom? Nele tem cursos que são grátis, com certificado grátis, mas tem cursos que também são pagos, tá? Então, daí vai da sua preferência, tá bom? Eu fiz dois cursos pagos nele. Só que, assim, o Learne Café, os cursos você tem que fazer exatamente a hora. Por exemplo, eu fiz um curso de cinquenta horas e um curso de sessenta. Os dois eu tive que fazer exatamente cinquenta horas e exatamente sessenta horas. Senão, o meu certificado não ia vir com cinquenta e sessenta horas. Então, assim, você tem que fazer exatamente, tá, gente? Então, nele, ó, tem curso de duas horas, que são os cursos, geralmente, que são totalmente grátis. E tem curso, gente, de até de mais de cem horas. Só que esses, geralmente, são grátis também, mas tem vários que também são pagos, tá? Agora, os valores. Lá, o menor valor, eu vi ontem isso, tá, gente? Então, tá, assim, super atualizado. O menor valor que eu vi lá é de vinte reais. E, assim, gente, os meus cursos eu fiz dois e os dois foram vinte e cinco reais, tá? Então, é mesmo, tipo, o menor valor é vinte reais. E o maior valor, gente, eu fiquei, assim, tudo bom, que é dois mil reais. Dois mil reais, doce, e se você quiser, você faz, amiga. Eu não quis, mas, né, vai da sua preferência aí, não é mesmo? Mas, enfim, gente, é um site super legal também, tem de vários, de várias áreas, sabe? Então, assim, é top. Só que tem cursos que são bastante caros, então vale pesquisar, tá bom, gente? Também tem, gente, o Cursos Online SP, que ele também tem cursos totalmente grátis, tá? Que são cursos de dez horas, tá? Ele é ótimo também, tem vários, vários e várias áreas. Só que ele tem, acho que, uns cinco cursos que são totalmente grátis. O curso e o certificado, que são esses de dez horas. E tem os cursos que são pagos também, tá bom? Na verdade, esse curso online SP, o curso é totalmente gratuito e o certificado é pago. Então, nele tem um curso também de duas horas até cem horas, até mais de cem horas, tá bom? E nele, como o certificado é pago, você paga uma taxa de R$49,80, tá bom? Aí vem o certificado, tá bom? Nele não é necessário fazer, tipo, as noventa horas, as sessenta horas, não. Nele é de boa. Amém, né? Porque a gente não faz sessenta horas, né? Um segredinho aqui pra vocês. Nele é, assim, é mais, mais de boa, tá bom? E nele também tem uma provinha, tá? Só que nessa provinha você tem que acertar cinquenta por cento só. Você acertando cinquenta por cento, você é liberado para ter o certificado, tá bom? E agora, um site que tem cursos totalmente gratuitos e o certificado pago. Esse sim, é totalmente assim. Todos os cursos você faz de graça e todos os cursos para você ter o certificado, você paga. E é o Ginead. É, nele tem curso desde vinte horas até curso de cem horas, tá bom? Nele também tem uma provinha, tá bom? Só que nessa provinha você tem que acertar setenta por cento e o valor do certificado é quarenta e sete e noventa. Ele é muito bom também, tá? Eu super gostei. E nele também você não precisa de fazer as horas exatas, sabe? Não, não precisa. Que é o que a gente gosta, né? O único que é assim, que é bem certinho, é o Zarni Café mesmo. Nele você tem que fazer tudo, gente. Porque eles contam lá, tá bom? Eu vou pedir, mas você ficou. E é isso, gente. Esses são os sites. Se eu achar mais, eu volto aqui com a parte dois, tá bom? Desse vídeo. Mas esses são os que oficialmente, os que deu certo pra mim, tá bom? Neles tem cursos de várias áreas, de vários temas, de várias horas, né? Desde duas horas, até mais de cem horas. Então, assim, é fofíssimo. E foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar tudo, todos os links do site aqui embaixo, tá bom? Então, se você quiser, é só clicar aqui embaixo pra ver todos os links, tá bom? Gente, eu vou deixar aqui o link. É isso, gente. Beijos. Se inscrevam no canal, ativam o sininho e deixem seu like. Tchau, até o próximo. Tchau. Tchau.